Música 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 Dias do meu planeta, aqui quem fala Eu sou o Deadful para mais um vídeo No canal de, da nossa serinha Pequenininha, chamada Um Noob no Minecraft, ok? Bom, e Dessa vez aqui vai ser um Noob no Hunger Games Beleza? Bom, eu vou solo mesmo Aqui no Red Sky Então bora lá, vou deixar o IP Na descrição do vídeo Mano, então Vamo lá Ok Muito louco Vai deixar o seu like Beleza Então vamo lá Iniciando Xavrão Bora lá Tem uns pessoalzinho Aqui né Nossa Aqui embaixo não tem nada não Será que tem jeito de pegar essa madeira aqui? Tem não Lague É, lag eu tô um pouco mesmo Não tô nem mesmo Tá aí no vídeo mesmo Se o internet vai gravar o vídeo Xavrão Esses cactos Cactos Eu nunca joguei Hunger Games Eu nunca joguei Hunger Games Beleza? As árvores azuis aqui da jungle Jungle Marias criando Tô perto do maluco aqui Toma, toma Xavrão Ó a casinha ali Pegar a madeira aqui né De boost Xavrão 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 E naquela lava ali né Naquela lava ó Naquela casa Nessa casa aqui pra ver se tem alguma coisa Se já não varreram ela né E aí E aí Olha o carro passando E aí Que legal Olha o carro Zoom Xavrão Xavrão Tem nada pra me pegar aqui véi Tem nada Ai É essa cama aqui mesmo Pvp foi ativada Agora lascou mesmo Que eu sou ruim no pvp véi Que eu sou ruim no pvp Mano na senhora Toma, toma, bora, 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 bora Xavrão 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 o avan tomou uma toma ninguém vê aqui é o ponto sou uma pvp mas eu tenho mouse game eu tenho mouse game mas sou ruim pvp super combo vamos lá chabrou, 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 chabrou já achava a taxa tem um maluco ali deixou vazar daqui aqui em bala subindo os vintes milho deixei mais crédito lá embaixo como lá estava ao tamanho das árvores como queria só me zoe ano ele ae aí não pelo amor deus se devolvendo ele que eu não consigo mais xavral a dele e ele 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 tem uma vaca bugada ali dentro ele já o bom e normal nem vai pra ser player mesmo vai normal mesmo morrer ai carai morri vem aqui então eu sou o defra eu não sei se é a minha net que está bugada ou algo que está ruim né porque eu não sei se vocês viu mas o cara deu um teleporte ali né sei lá vai saber né bom então bora mais para uma próxima parte que vem espera tem dois espera então vamos esperar aqui até que geral chegue aqui beleza para jogar mais uma partida aqui e passo só responde pode ser Que esse maluco tem todo dia